Hoje nós estamos aqui divulgando e conscientizando as mulheres e eu vou fazer um teste agora aqui para vocês visualizarem com duas marcas de batom o nosso batom, que é da linha de Seitu olha só, eu passei aqui e vou estar passando a linha de uma outra marca logo aqui e a ideia é a gente poder esfregar algo que tenha ouro para que possa visualizar se tem metais pesados ou não e o que acontece quando tem metais pesados no batom? ele fica com a cor acinzentada ou a cor preta imagine só, esse primeiro é o nosso da Seitu que é um batom extremamente cremoso o nosso batom tem agentes condicionantes então ele hidrata os lábios olha só o outro batom aqui que eu passei de uma outra marca uma marca muito conhecida por sinal uma marca que se eu falar, vocês já sabem qual que é e imagina só, tá vendo como ficou acinzentado como ficou preto em volta? e olha o nosso, não alterou nada e eu esfreguei só um pouquinho e já começou a modificar a cor isso é para vocês mulheres se conscientizarem porque o nosso batom é da linha Seitu e nós temos várias cores de batom várias cores de batom no qual são batons cremosos é uma linha vegana os nossos produtos não são testados em animais os nossos produtos são hipoalergênicos a mulher pode até ter algo que dê alergia nela mas o nosso é riscos mínimos porque são hipoalergênicos isso é algo muito interessante com os nossos produtos e fica aí a dica para vocês mulheres às vezes o chumbo que você está consumindo apenas do batom pode causar com o decorrer do tempo até mesmo câncer de mama porque imagina quem está comendo isso daqui dia após dia com o decorrer de anos vai só piorando então vale muito a pena você adquirir algo que vai cuidar da tua pele da tua boca e da tua saúde também e da tua saúde também am根